O Ministério Público Federal toma decisão sobre Lula, choca o Brasil e Janja ganha cargo e funcionários dentro do Planalto. O Ministério Público mais uma vez decide a favor de Luiz Inácio Lula da Silva e decide não vai recorrer de decisão do STF que anulou os processos contra Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal decidiu que não vai recorrer da decisão de Lewandowski do Supremo Tribunal Federal que anulou três ações contra o presidente Lula no âmbito da Lava Jato. A anulação ocorreu no mês passado e pela alegação do ministro as provas estavam contaminadas ou já haviam sido anuladas pelo Supremo. Ao dizer que não recorreria da decisão o Ministério Público Federal ponderou que os agentes públicos competentes podem apresentar novos processos contra o petista caso surjam novas provas. Os processos anulados por Lewandowski investigam suposto envolvimento de empreiteiras e o Instituto Lula no pagamento de propinas, supostos subornos por meio de um terreno para a construção de nova sede do Instituto e suposto tráfico de deficiência na compra dos caças da Força Aérea Brasileira modelo Gripen. Enquanto isso, Janja já toma o seu lugar no Planalto. A Janja terá cargo no governo, funcionários e uma sala para ela. A primeira dama Janja, que tem ocupado os holofotes em quase todas as cerimônias com a presença de Lula, vai também ter um cargo no governo federal. De acordo com o portal UOL, a função não será remunerada e precisa, Janja, mas terá direito a funcionários e quem é que vai pagar os funcionários? Ela e sala no terceiro andar do Palácio do Planalto. A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial, o que, segundo a reportagem, deve ocorrer nos próximos dias. Diferente de outras primeiras damas que geralmente preferem a descrição, Janja é uma figura participativa e que busca o destaque no governo do marido, inclusive assumindo a coordenação da organização da posse de Luiz Inácio Lula da Silva e busca estar em todas as publicações, em todas as notícias, em todos os jornais. Ela sempre quer estar ali.